Vamos começar então. Gente, a gente veio aqui falar um pouquinho da revolução aí, de como é que foi, né, culturalmente e o processo, todos os processos envolvendo desde a contratação, onboarding e até os dias atuais, e que a gente vem mudando aqui dentro do Serasa, a partir da contratação de um profissional PCD, tá bom? Aí, Álvaro, quiser acrescentar? Bom, vamos lá, vamos se apresentar então, Deidinho. Vamos. Vamos lá, eu sou Álvaro Zermiani, sou deficiente visual, tenho 33 anos, sou o pai do Davi Lucas e atuo atualmente, né, na Serasa, como QA, focar em acessibilidade e lidero esse tema dentro do time da Serasa, desde julho de 2000, desse ano, né, desse ano. É isso. Boa. E o meu nome é Alexandre Verardo Dedinho, sou gerente executivo ali de desenvolvimento de software dentro do Serasa, sou graduado em engenharia elétrica pela Unesp, natural de Bauru, sou padrasto do Nicolas, assim como o Álvaro é pai do Lucas, e vou me autodescrever aqui, faz parte de uma das partes do que a gente tem mudado a cultura. Então, sou homem branco, cabelos castanhos, estou vestindo uma camisa rosa do Serasa, com os dizeres, né, sobre os produtos aqui dentro do Serasa, que é o Score, o Serasa Ensina, o Serasa Antifraude, o Ecred, o Limpa Nome, que nós vamos falar agora, uma camisa de 2018, foi a primeira camisa que eu ganhei aqui entrando dentro da Serasa, então tem um significado especial. E também, né, me autodescrevendo, eu sou um homem branco, com cabelo baixinho, castanho escuro, pra claro, enfim, mistura. Também estou usando uma camisa Serasa, uma que eu ganhei na semana passada, então ela também é rosa, tem os dizeres do Tonas Serasa, enfim, basicamente é isso. Mas vamos lá falar da nossa agenda, Dedinho, o que a gente vai abordar de fato? Boa, então, como eu já disse, essa história, a gente vai contar uma historinha aqui pra vocês, espero que seja bem interessante, e ela vai ser descrita em três etapas, né, basicamente antes do Álvaro começar oficialmente no Serasa, os primeiros passos ali, como eu falei, toda a parte de onboard, primeiro mês, e os resultados que a gente já colheu aqui dentro do Serasa, tá bom? Então, eu vou falar um pouquinho, antes da chegada, né, como é que surgiu essa ideia dentro do Serasa, e todas as empresas, né, elas têm como boa prática aí, seguir a WCAG, né, para suas plataformas digitais, e um ponto, a gente fala muito sobre diversidade, a Serasa levanta muito forte essa bandeira, e um ponto que a gente queria trazer mais mulheres para a nossa liderança, e aumentar o número de PCDs dentro da Serasa, que é uma startup dentro da Xperia, para todos terem essa ciência. Então, foi um processo seletivo muito cuidadoso, que eu tive o apoio aí de profissionais, desde a nossa business partner, a nossa especialista em diversidade, equidade e inclusão, dentro do Serasa, e a gente fez um processo muito bacana, que foi dar um desafio para várias pessoas, né, então o Álvaro aí passou de um processo seletivo bem grande, que era, basicamente, fazer um laudo sobre a nossa landing page. Então, o que é muito legal é que você já recebe ali os feedbacks, e o conhecimento das pessoas sobre acessibilidade. Então, o Álvaro foi o melhor case disparado, e a melhor apresentação, então, não tinha como não contratar o Álvaro aí durante esse processo. E, cara, a gente sabe aí a respeito sobre laudos, né, que são necessários para esse processo, mas isso daí foi a última coisa, né, então, antes do laudo, olhem para o profissional, olhem para os desafios para trazer a pessoa correta, façam uma entrevista urbanizada, então, todo esse processo seletivo antes do Álvaro foi sensacional, foi realmente impecável, tá? E aí, depois, né, pessoal, desse processo, né, que, como o Dejinho muito bem falou, teve desafio, teve case, várias noites eu ficando sem dormir, pensando, cara, será que eu vou passar, será que não? Então, porque tinha muita gente boa participando do processo, então, assim, foi algo muito bacana. Teve, né, depois do meu sim, o contato da especialista de diversidade da Serasa Experience, foi fundamental, né, ela me ligou perguntando, Álvaro, quais são as ferramentas que você vai precisar utilizar no seu dia a dia, como que a gente faz para mandar o contrato, a gente está no modelo remoto hoje, enfim, teve vários cuidados, então, dentre esses cuidados, por exemplo, eu posso citar em relação ao contrato, tá, gente, eu tenho o Davi Lucas, que enxerga, mas ele tem sete aninhos, então, o que eu solicitei para o RH e para a especialista, mandem o contrato, mas com informações, post-its, identificando aonde eu tenho que assinar, já que não viria um contrato digital, depois eles mandaram um contato digital para eu fazer a leitura, então, foi um dos pontos, além das ferramentas, ah, você usa qual tipo de equipamento, celular, computador, então, tudo isso foi abordado com a especialista e ela tocou isso internamente, e quando eu iniciei lá no dia 5 de julho, estava tudo redondinho, funcionando para eu começar, de fato, a trabalhar. E um pouquinho antes desse dia 5, né, tão famoso aí, da chegada do Álvaro, a gente teve um treinamento que é super importante, então, cara, se você está aqui nessa palestra, se você quer receber bem um PCD na tua equipe, é super importante, antes, né, ter um treinamento de boas práticas, as famosas GAFs, então, ali foi uma discussão com toda a equipe de collection, tá, então, tinha N pessoas nessa palestra, nesse treinamento de boas práticas, que fizeram, que isso foi total, ajudou muito nos primeiros dias, porque essas boas práticas, essas dicas, o Álvaro vai trazer aqui para vocês alguns resultados exatamente desse treinamento antes com a equipe, tá bom? E aí, na primeira semana de trabalho, né, eu já fui surpreendido com o onboarding, assim, acessível, né? Então, a gente vai rodar um vídeo de como foi esse onboarding com acessibilidade, falando na parte de autodescrição, que foi que a gente começou ali a palestra, e o que refletiu já esse treinamento que o pessoal recebeu antes da minha chegada. Legal. Vou dar play aqui. Boa. Olá, bem-vindos ao onboarding da Serasa. Meu nome é Ana Carolina, eu cuido aqui de toda a experiência do nosso colaborador, tá, desde o momento que ele está chegando, até os diversos momentos que ele passa aqui no nosso ambiente. E hoje, para tornar o nosso onboarding cada vez mais acessível, eu gostaria que todo mundo que tomasse a palavra, né, que tirasse suas dúvidas, que vocês se autodescrevessem antes de começar a sua fala, assim como eu vou fazer agora, e também vou descrever todos os slides que estão aqui na tela para vocês, tá? Bom, eu sou uma mulher branca, tenho cabelos um pouco abaixo do ombro, um pouquinho louro, um pouquinho castanho. Hoje eu estou usando óculos, tá, um óculos preto, e eu estou usando o moletom da Serasa, que é um moletom todo rosa, com a loguinha da Serasa aqui em branco pequenininha, no canto superior esquerdo. Na tela de vocês agora, tá, pessoal, está o primeiro slide do nosso onboarding. Ele é um slide com fundo cinza, tá, as cores majoritárias dele aqui, cinza e rosa. E logo aqui, bem grandão em rosa, está escrito o hashtag Tona Serasa, que é o nome do nosso onboarding. Abaixo dessa hashtag, vem aqui um pouquinho o menor onboarding em 2021, e também logo abaixo, bem-vindos, tá? Na parte direita desse mesmo slide, pessoal, tem a nossa persona, né, que são personagens que nós usamos nas nossas apresentações, tá? Essa persona que está aqui na tela é um homem negro, ele é careca, sorrindo, e está usando uma camisa rosa, né, que é a mesma cor aqui da Serasa, beleza, pessoal? E isso que a Ana comentou no vídeo, de todo mundo que fosse falar, do pessoal que estava participando, né, do onboarding, todo mundo fez a autodescrição, então isso foi muito legal, mexeu com todo mundo, e até hoje tem gente que vem falar comigo, e fala, ah, você lembra de mim, Álvaro, que eu falei lá no onboarding, enfim. Então, foi muito legal essa primeira semana, mas também, gente, né, nem tudo são flores na Serasa, né? Aí a gente pode falar um pouquinho também em relação aos cursos obrigatórios, né? Quando a gente entra numa empresa, normalmente a gente tem aqueles cursos obrigatórios, e aí na Serasa, na Serasa Xperia, a plataforma não é tão acessível como a gente gostaria, eles estão mexendo, eles estão trabalhando para trocar fornecedor e tudo mais, mas eles já têm uma solução paliativa, que são cursos em formato acessível. Então, os cursos obrigatórios que eu precisei fazer no primeiro mês de empresa, todos foram fornecidos de forma acessível, né, um documento, PDF ou Word, e aí eu tinha o contato diretamente com a pessoa responsável pelos cursos, então, em caso de dúvidas, eu poderia falar com ela também. Bem como as ferramentas, né, de registro de pontos, de olerite, elas têm problemas de acessibilidade, a gente já notificou, já sinalizou para o time responsável da importância, né, e com a minha chegada, realmente, o tema de acessibilidade digital está ganhando visibilidade dentro da empresa, e aí o pessoal já está começando a repensar todas essas ferramentas que são do dia a dia. Então, assim, para a gente realmente conseguir registrar um ponto, acessar um olerite, fazer qualquer atividade, ação dentro das plataformas, a gente precisa ter acessibilidade. Então, hoje eu estou sendo usado e abusado lá dentro para testar a ferramenta, para verificar que pode ser melhorado, o pessoal tem me chamado, Então, isso está sendo bem bacana também, apesar dos problemas, a gente está buscando soluções. Boa! E aí, o Álvaro vai comentar ainda mais sobre um presentinho que a Serasa deu para ele, mas lembra daquele treinamento, né? Os primeiros one-on-ones, a primeira frase era Calma, Alvaro, deixa eu me autodescrever para você. Então, foi essencial aquele treinamento para toda a equipe. Você que quer receber o PCD na tua empresa, cara, levantem essa bandeira. É super importante falar sobre acessibilidade e falar sobre a diversidade dentro da equipe, tá? Então, conta mais um pouquinho como é que foi essa GAF e a solução, Álvaro. No kit de boas-vindas da Serasa, a gente recebeu uma mochila, vários itens, e dentre deles veio um livro físico, uma GAF, pensando em uma pessoa com deficiência visual. E aí, eu brinquei com o dedinho, na época o Guilherme, que era o nosso coordenador de RH, que também é uma pessoa com deficiência, conversando com outras pessoas e tal. E aí, eu falei, cara, pô, sensacional o kit, mas não vou poder aproveitar o livro. E aí, começaram a correr atrás de soluções. E aí, vieram me procurar também, a sondar, né? Tipo, Álvaro, como que seria legal para você ler livros e tal? Aí, eu apresentei algumas ideias, soluções, e como seria bacana. E aí, belo dia, eu recebo na minha casa uma Alexa. E aí, agora, eu consegui, finalmente, ter acesso ao livro e a outros livros que eu já baixei na Alexa e já pude ter acesso. Então, foi uma GAF que virou um baita de um presente e, com certeza, um aprendizado, né? Então, hoje, o time de RH, todos os times, recentemente, teve uma ação de diversidade também. Então, eles se preocuparam de como mandar a carta com as informações. Então, veio material em braille, mas eu sinalizei também para o time que tem pessoas cegas que não lêem braille. Então, são várias questões aí que foram mudando nos processos, justamente por eles terem ouvido, né? E terem escutado e aprendido com aquela GAF inicial. Então, isso foi muito bacana e, com certeza, os próximos profissionais com deficiência que vierem para a Serasa vão ter outras percepções e vão conseguir extrair muito disso do que já foi aprendido até aqui. Boa! Então, né, pessoal? Desde a minha chegada, a gente começou a falar e abordar o tema acessibilidade digital de forma muito forte aqui na Serasa. E aí, para ganhar visibilidade, trazer mais peso nessa minha fala de acessibilidade digital, eu convidei o Marcelo Salles, que é um especialista na área. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar, já conheceu, já trocou ideia. O cara é bom demais. E aí, eu consegui uma palestra com ele. Ele veio conversar com o time. Aí, teve mais de 100 pessoas do time da Serasa participando. Foi um momento muito bacana. Acho que o Dedinho quiser comentar sobre isso também é válido. É, eu sou suspeito por falar, né? Trabalhei com o Salles lado a lado. Trabalhei com ele no Design System do Itaú lá em 2018. Então, é um cara que eu admiro, gosto muito. E foi muito bacana a Serasa inteira escutá-lo aqui. E sempre as palestras dele são muito boas. Então, foi um divertimento escutá-lo. Foi muito bom a gente abranger ainda mais esse assunto, fomentar mais esse assunto dentro da Serasa. E depois também a gente teve um outro evento bacana, que eu tive a oportunidade de mediar com três profissionais com deficiência do mercado que falam sobre acessibilidade. A Liliane, a Joyce Rocha e o Giovanni Bertotti, o cara que me trouxe para o mundo da acessibilidade digital. Então, foi um outro painel super bacana. O pessoal interagiu, fez perguntas. Foi muito legal que eles trouxeram as vivências dele como pessoas com deficiência. E também trouxeram a experiência profissional trabalhando com o tema. Então, foi muito bacana. E aí também a gente, falando de acessibilidade, fomentando o tema, a gente chegou na criação de um grupo de trabalho focado em acessibilidade digital. Então, tem designers, tem desenvolvedores de aplicativo, web, front, tem que o ex. Então, tem uma galera super engajada que a gente se reúne a cada 15 dias para falar. Então, a gente traz tópicos, a gente mostra como está a nossa plataforma, o que a gente pode melhorar, criação de especificação de acessibilidade. A gente discute muito nisso. A questão do designer system é extremamente importante. A gente já está discutindo sobre isso também, implementar a questão de acessibilidade. Porque, assim, para vocês entenderem, hoje lá na Serasa, o que eu tenho feito? Eu brinco, estou tirando o mato alto, porque tem muita coisa no ar e aí eu não dou conta. Mas a ideia é que a gente já comece, a gente já está com algumas ações de especificação de acessibilidade, já criando do zero questões já com acessibilidade, né? Então, já subindo features com acessibilidade no nosso ecossistema digital. Boa, e essa foto aí do slide é de um programa também que o Álvaro fez uma palestra especial para o nosso programa de Maria Vai com as Deves. Então, foi muito bacana. E o Álvaro puxou muito isso, né? Puxar esse grupo de acessibilidade, de trazer esse assunto à tona. Então, você que está aí, que quer fazer a diferença, que quer ir lá e criar uma diversidade maior na tua empresa, melhorar a acessibilidade digital na tua empresa, vai lá e faz. Então, o Álvaro chegou chegando aí e esse é um dos frutos colhidos. E aí, né, pessoal, na hora ali de testar as aplicações, eu treinei os QAs, né, videntes do time, então eles aprenderam a testar a acessibilidade também, fui passando conhecimento. E aí, uma das barreiras de acesso que a gente encontrou na nossa plataforma foi a questão do contraste, né, da cor do nosso azul. E aí, o que a gente fez para mudar isso, né? A gente rodou um teste AB e aí o Dedinhos pode comentar também sobre ele e a importância desse teste para o ecossistema. Legal. Hoje a gente sabe que qualquer pequeno detalhe faz total diferença, né? Então, a gente está falando aí de um teste AB entre várias cores que a gente tinha. A gente tem o magenta, tem muitos do nosso ecossistema, o verde, o azul, que é um azul muito especial para a gente, né, de limpar o nome, daquele sentimento de você estar no azul novamente. E a gente fez uma proposta final aí com um índice, né, muito bacana. A gente rodou esse teste olhando tanto para a conversão, tanto olhando para o brand book da Serasa, e chegando à conclusão que a melhor proposta seria esse azul que vocês estão vendo em tela aí, que fez com que a nossa nota de contraste chegasse a 5,31, anteriormente em 3,1, não de acordo com os padrões mínimos. Então, foi mega uma entrega aí. Parece que simples, mas em todo o ecossistema a gente mudou as cores, fazendo com que o contraste chegasse a esse nível. E aí, pessoal, a gente sabe que o WhatsApp todo mundo utiliza, né? E aí, não é diferente na Serasa. A gente tem vários grupos ali, um grupo da Squad, um grupo de todo mundo da empresa, enfim, e aí rola, né, as publicações, o pessoal comenta lá, escreve alguma coisa, e rola aquelas famosas figurinhas. E aí eu comecei, gente, figurinha não é acessível, leitor de tela não lê, bora lá, ah, vamos melhorar isso aí. E aí o pessoal começou a descrever as figurinhas, aí eu acho que na imagem tem aí, né, dedinho, a descrição. Sim, vamos falar de uma que foi muito boa, né? Que aí foi o Bolota, que ele colocou a figurinha, não necessariamente a pessoa que coloca a figurinha, é a pessoa que também coloca a legenda, se alguém esquece, alguém vai lá e coloca. Então, você vê que isso muda a cultura, isso muda a forma como a gente encara a acessibilidade. Mas a gente tinha a figurinha de um homem com barriga avantajada, vestindo uma camisola e um shorts florido, segurando uma cerveja gelada e com uma atitude de quem não quer guerra com ninguém, fazendo leves passinhos de um lado para o outro, totalmente concentrado. E aí o pessoal esbanja na criatividade na hora de descrever a figurinha, e o pessoal briga na hora que, tipo, um comenta, o outro quer ser mais rápido e descrever a figurinha, então é muito legal essa interação no grupo, não só a figurinha, as fotos também, a galera vai lá e descreve. Então, isso virou um hábito muito bacana de todo o time, assim, da Serasa. E agora a gente vai mostrar um pouco dos bugs, né? A gente falou aí um pouquinho de processos, de cultura, mas a gente quer mostrar um pouquinho também de como está a nossa plataforma. Então, a gente vai mostrar primeiramente um vídeo com um bug de acessibilidade e depois a correção que já foi aplicada. Roda aí, Deidinho. Estou na tela revisão de acordo. Agora eu vou navegar com a tecla TAB. Alterar botão. Alterar botão. Ver parcelas botão. Ver parcelas. Alterar botão. Alterar botão. O que seriam esses botões alterar? Vamos navegar com seta. Título nível 3, vencimento. Botão alterar. São botões para alterar a forma de pagamento e vencimento. Só que da forma que eles estão, né? O rótulo, só alterar, ele não traz um contexto para o usuário de tecnologia assistível, o que acaba por atrapalhar a hora dele navegar, porque, como eu falei, a gente navega normalmente com teclas de atalho rápido ou somente TAB. Então, a gente fica sem saber, de fato, o que significa esses botões alterar da tela. Ver parcelas botão. Então, como vocês puderam perceber no vídeo, né? Os botões alterar sem um rótulo completo, né? Estava ali, tipo, só alterar, alterar. E isso é muito comum a gente encontrar. O pessoal que usa leitor de tela, que está aqui acompanhando a palestra, sabe que é o clique aqui, o saiba mais, enfim, rótulos, informações que faltam ali nos elementos. E aí, roda o vídeo com a correção, Dedian. Bom, estamos aqui na tela de revisão do acordo e nessa tela a gente tinha dois botões que estavam com o rótulo incompleto. E no trabalho conjunto, né? A gente acabou aplicando uma correção de acessibilidade e vejam como ficou esses elementos neste momento. Negociar documento. Botão ver detalhes da dívida. Alterar parcelamento botão. Alterar parcelamento. Ver parcelas botão. Alterar data de vencimento botão. E alterar data de vencimento. Dessa forma, o usuário de tecnologia assistiva consegue interagir e saber para onde ele vai ser direcionado por meio desses botões. Então, uma alteração simples no código permitiu que esses dois botões na tela de checkout se tornassem acessíveis, né? Para o usuário de leitor de tela. Então, agora a gente vai mostrar um dos bugs que eu considerei, né? Na época, o mais impeditivo de todo o fluxo que era ao final do checkout a pessoa, né? O usuário de leitor de tela não conseguia concluir o acordo. E aí, a gente está perdendo dinheiro. E aí, foi um dos primeiros bugs também a serem corrigidos, assim, que deu um orgulho enorme na hora de acompanhar o bug correto, né? A aplicação rodando bonitinho. Espaço. Marcar. Negocio. Negocio. E agora estou aqui na última tela para concluir o acordo. Eu vou descendo com setas. Botão concluir acordo. Ah, eu vou concluir acordo. Mas eu vou subir um pouco com as setas. Declaro que o total número de parcelas, três parcelas da... Ah, eu vou lá para a vez. O total é esse ponto ponto. Era o zero pagamento em 3x de 483 reais. Declaro que li e concordo com os termos e condições de botão com o produto e tem um termo, né? Que eu declaro em I, né? Eu li os termos. Botão concluir acordo. Eu vou clicar no concluir acordo. Vamos ver o que acontece. Com os termos. Declaro que o total é recifro um ponto. Declaro que li e concordo com os termos antes de concluir. Declaro que li e concordo com os termos e condições de botão comunica. De duas vezes. Você deve concordar. Com os termos antes de concluir o acordo. A seleção desses termos. Só que com o leitor de tela a gente não tem. Ou seja, o usuário de tecnologia assistiva, quando chegar nessa etapa do fluxo, ele não vai conseguir concluir o seu acordo. Isso é um bug mais do que impeditivo. Botão concluir acordo. Então, né? Como vocês puderam verificar, só reforçando o que está no vídeo, tinha uma seleção de termos que com o leitor de tela não era possível fazer. Via teclado, somente com o mouse. E aí, os meninos do desenvolvimento corrigiram. E aí, ficou com o dedinho. Roda aí. Estou aqui na tela 3 da jornada de fechamento de acordo. E aqui a gente tinha um bug impeditivo, onde o usuário de tecnologia assistiva não conseguiria fechar o acordo, já que o checkbox para selecionar os termos de uso não era lido pelo leitor de tela. Então, eu vou navegar com o TAB e vejam só o que acontece. Botão. Declaro que li e concordo com os termos e condições de comunicação Tulas PFHML caixa de seleção não marcado. Aí eu consigo marcar agora os termos. Marcado. E aí, agora eu consigo... Comunicação Tulas. Concluir acordo, botão. Concluir o acordo. Óbvio. Então, uma correção feita no código trouxe um resultado enorme. Então, a gente consegue agora, com o leitor de tela, fazer a conclusão do acordo e fechar ali mais um boleto e trazer receita para dentro de casa. E aí, agora a gente vai para o último bug, que é em relação aos steps. Então, no checkout, a gente tem os steps para o usuário acompanhar em qual etapa do fluxo ele se encontra. E aí, como que estava o step? Dedinho, mostra aí para nós. Passo, marcado. Negociar. Bom, estamos aqui na tela 3 do fluxo de fechamento de acordo. E, visualmente, a gente tem os steps que mostram para o usuário em qual etapa do fluxo ele está. Porém, como vocês observaram no vídeo anterior, o usuário de tecnologia assistitiva só tinha informação. Botão, botão, botão. E agora, a gente aplicou uma correção de acessibilidade. E, olha, vejam só como ele está lendo agora para o usuário. Dessa forma, o usuário sabe em qual etapa ele está, pois está marcado, e ele consegue também voltar para a etapa anterior selecionando uma dessas três opções, nas etapas anteriores. Óbvio. Passo, marcado. Agora, a gente vai para o último slide, dedinho, é isso? Me colocaram no mudo de novo. Estão me escutando? Estou ouvindo. Agora sim. Vamos lá para o último slide, Álvaro. Bom, frases para nos lembrar, galera. CID é só um detalhe. Então, eu quero que todo mundo saia daqui querendo trazer profissionais e que o CID seja o último passo do processo seletivo. Isso é só um detalhe. O que é importante é trazer mais diversidade, trazer mais experiência, mais acessibilidade digital para a tua empresa, né? Empatia é tudo, né, pessoal? Então, ser empático com o próximo, entender, buscar entender, ouvir, não ter medo de perguntar. Acho que esse é o principal também, é um recado, porque às vezes a pessoa não pergunta, acha que está fazendo certo e não está fazendo certo. Então, vamos ouvir, né? Entender as necessidades de cada um. Entender as especificidades de cada profissional. Então, isso foi determinante aí para o sucesso de toda essa mudança cultural. E o Álvaro e eu estamos acompanhando e vendo a diferença na cultura do Serato. Tratamento igualitário, né, gente? Então, assim, desde o início, o Dedinho, que ele é o meu líder direto, ele me cobra da mesma forma que ele cobra os demais colegas de trabalho. Então, assim, cara, só sou um profissional com deficiência, mas isso nada é diferente dos demais. Então, assim, é cobrança da mesma forma, é entrega, é meta da mesma forma. Então, vamos tratar igual e vamos trazer resultados iguais. Boa! Saber ouvir, cara, primordial, né, gente? Os feedbacks são amplos, são maravilhosos, desde uma ferramenta que não está acessível no nosso processo, contratos de trabalho. Então, desde os elevadores, agora que a gente está voltando aí aos poucos, para os escritórios, é extremamente importante você ter aí acessibilidade dentro do seu escritório. Então, saber ouvir o feedback, e o Álvaro traz esses feedbacks com muito carinho, com muito amor, e a gente está conseguindo cada vez mudar mais ainda e a cultura aqui dentro. A acessibilidade digital traz resultado. Então, gente, vocês viram ali, em três vídeos, em três momentos, a gente já mostrou o que a acessibilidade digital traz resultado. Então, a gente consegue concluir um acordo. Cara, isso é fenomenal. A gente traz receita para dentro. A gente consegue trazer pessoas para dentro da plataforma. Então, a acessibilidade digital, realmente, ela traz valor, ela faz sentido e ela deve ser implementada em todas as empresas. Então, assim, se vocês ainda estão pensando em acessibilidade digital, vamos lá. Comecem a dar os primeiros passos, porque senão vocês vão ficar para trás. Então, assim, as empresas que estão pensando, parem de pensar e vão para a prática. Vamos trazer pessoas para trabalhar o tema, vamos disseminar o tema dentro das empresas, e fazer com que esse tema realmente seja levado em conta e seja a pauta de todas as reuniões, sabe? Boa. E investir nessa diversidade é mais do que necessário, pessoal. Vou te falar que os resultados são incríveis, como a gente vem falando. E vou te falar, vocês que estão aqui nessa palestra, poxa, mas eu não tenho uma especialista em diversidade na minha empresa, minha empresa é uma startup pequena ainda, não tenho como receber um PCD. Cara, vocês são a diferença, né? Levantem essa bandeira, falem com o CEO de vocês, falem com o RH, business partner. A diversidade vai fazer vocês chegarem muito mais longe, né? As empresas são feitas de pessoas, e quanto a maior diversidade, mais vocês vão poder atender melhor o público de vocês, e os consumidores que vocês vão ter nas suas plataformas. É isso, galera. Obrigado. Valeu, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Amém.